Essa rima cabulosa, batalha da UD, edição da Zerenosa Batalha de MC, essa rima cabulosa, batalha da UD, edição da Zerenosa Chego então na rima pra fazer essa pesa Essa eu mando lá pra Dona Zesa Que chegou aqui não era pra brincadeira Cusco e sorte e uma peixeira Salve então toda a força nordestina Quem tá no corre, mona, mano ou mina Faça sempre o que eleva a sua autoestima Entenda que isso é tipo um fraque tal O mundo tá dentro de você, se é universal Cuidado com a universal, parça vai ter a fé Só cuidado que ele chega com um migué no seu arco O que foi? Em cada roda de fria a venenosa vai viver Em cada roda de fria eu tenho vontade de crescer Saudade de colar na batalha e fazer uma rima Fazia tanto tempo e também deixava na autoestima baixa Eu nem sabia e também não acreditava Quando ela colava lá em casa e nós vazia fria até umas horas E ela falava vou colar pra batalha, bora E eu falava só se for de tema parceira Então tô cansada de colar nas batalhas E eu vi esse 2005zão Mas ela falava nós tem que tá lá E eu entendo e é por ela que eu vou voltar Então assim pode crer 2021 pode chegar Tô cansada desse corona Então sai pra lá E é isso mesmo, paz Paz pra nós Felicidade e sorriso Progresso pode par E é isso mesmo, Jufri, agora é só rimar Já pegou rimar, então tá tudo certo Vamos rimar mesmo que o rap quer do progresso Já que nós tá falando de progresso e fartura Saiba que o hip hop é nossa cultura E vai ser pra sempre que assim a gente vai viver E por mais que a gente possa até esparecer É isso mesmo, a gente trava, a volta vai acontecer Se o rap é isso mesmo, a gente tem que fazer Igual a venenosa fez, ela fez até demais Edição das venenosas tinha que ter muito mais É isso que eu acho, pode me chamar mais vez Pra mim é um prazer falar aqui pra vocês Essa é a visão e eu vou continuar Por ela e por nós que aqui tem que estar Venenosa, toda grandona, sempre será E a gente vai sempre lembrar Nunca desanimar O obrigado da parceira venenosa sempre vivo Aqui hoje a gente vê a união de várias tribos Que ela já queria Isso fazia uns tempos Sempre falava Laura, vai lá e cola nos outros Movimento Você tem que continuar Botar o seu lugar Muita coisa pra aprender E nós tem é que ensinar Nós tem é que trocar e aprender uns uns com os outros O mundo já é foda e tá cheio é dos loucos Nós viu o que rolou e nós sempre vai tá aqui Nossa parceira vive em cada célula de frio Olha esse beat O DJ tá aí, o brabo O DJ tá aí, ó O brabo O brabo dos beat, caralho Então vem assim, ó Porque nas batalhas venenosa me amassava Mas quando a batalha acabava Sempre me abraçava Um selinho me dava Disse eu nunca vou esquecer Parça, hoje eu tô aqui Saiba que é por você Eu penso no que eu fiz No que eu poderia fazer Mas a nossa mente é frágil Não vou levar pra esse lado Eu tenho que ser mais eficiente Eu quero pensar na minha vida E no lá na frente Eu não pago com meus amigos Com as minhas amigas Fazendo um show ganhar Um dinheiro pra levantar minha família Levantar minha autoestima Sempre eu vou estar E quando a gente se unir Eu sei que você vai tá lá Ela tá em cada momento Em cada palavra Em cada verso Nunca será esquecida Meu mano, isso sempre é o contraverso Eu tô aqui nessa rima Junto com Mona, com trans e não binários É isso que eu acho que ela queria Porque isso nunca vai parar Aqui nesse lado É em toda batalha que a gente segue Em toda batalha nós prossegue Não tenha mente de ir Jovens que fazem proerte Sei lá Qual é a vida de atacar Talvez uma mina que Mano, só queria acrescentar Vocês tão atacando ela no Facebook? Meu mano, ela nem tá lá Isso que é foda Eu quero mandar vocês mesmos Tomar no cu Quem tá fazendo isso Porque eu não aguento isso mais, mano Sei lá Não entendo em improviso Mas meu coração Sempre vai tá com ela E com todas as pessoas Que são MC Aqueles de verdade Que sabem o começo E o meio de um free Os caras criticam a mina Por ela fazer improvisada Mas não tem metade do corre Não manja de metade da caminhada E ainda quer tretar no Facebook, mano Ainda quer fazer meme Só que a caminhada da mina Eles não viram frame por frame Porque ela tá aqui Em cada sentimento Em cada momento Ela botou a cara Ela botou as mina Pra batalhar, mas mano Isso é uma foda Repara Realmente Sabe que eu tô rimando De início ao fim A mina tava lá E me apoiou Quando eu achei Que ela nem lembrava de mim Não Papo reto Ela sempre me apoiou E me incentivou Me indicou pra outros projetos Isso foi uma parada Que não foi caô Uma parada Que me subiu Quando eu tava fudida Na depressão Porque a venenosa Sempre vai tá aqui A cada roda de improvisação Em cada roda de improvisação Nessa sessão Eu digo X Sabe por quê? Ela era feliz Pela alegria Até peço bis Sabe por quê? Faço minha rima Meu mano Sempre rimo aqui com prazer Salve o Nair Tudo bem com você? Acho que tua sogra Quer te conhecer Faço a verdade pra tu Ela era foda Mandava todos os Homofóbico tomando Mas você sabe como acontece Falo pra tu A revolução tá armada pra tu Aqui até o Grajaú Todo mundo zica gosta de você Você sabe que tem uma par pra aprender E se você conhece Nem desmerece Na rima bem feita Você vai conhecer Sabe meu mano Faço minha rima Você era foda e mochavona Era um monte e mo pesado Você sabe Suas amigas Toda grandona Venenosa presente Venenosa presente Vem! Esse beat vira a cor... Caraca! Nossa, esse beat... Menina! Pra você! Logo pra mim! Vai, vai! Vai, vai! Vem! 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 Vamos comer o rimar! Vem, ó! Ai, mano! Vou rimar assim mesmo, beleza? Eita! Vem! 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 Vem, Cristal! Vem, Cristal! Vem! Venenosa, nós sempre vamos lembrar dela na batalha de rima. A inspiração todo corre dessa mina, até porque não vai ser consistente. Venenosa e mineiro tá presente sempre no nosso dia-a-dia. Os dois é poeta e poeta nunca morre, só vira poesia. Mas ae! Vamos sair no contratempo. Sempre vão estar sempre no nosso pensamento. Mas ae! É porque eu sempre digo que a gente faz com competência. Semina no rap é ser resistência dentro de resistência. E por isso a gente resiste, porque se vocês querem saber, Olha só, eu sou inspiração pra vocês e isso é assim. Eu sou MC, eu sou inspiração pra vocês, vocês inspiração pra mim. Porque a gente se contagia, é isso. Roda de fria, é mina com mina e é uma troca de energia. Juizinho Thanks! Hey, hey, hey. Mas ae! nao, 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 nao. Essa é a batalha, essa é a batalha que Que é da aldeia. Edição das venenosas, nós que incendeia. Essa é a batalha que Que é da aldeia. Edição das venenosas, nós que incendeia. Essa é a batalha da aldeia. Essa é a batalha Essa é a batalha As mina aí encaixa no trap Até faz a dobra Aí o Nai Pode vir conhecer a sogra Até faz a dobra Aí o Nai, tô cobrando Vem conhecendo a sogra Quando ela falava na minha barriga Eu não sabia que ia nascer Pois ela cresceu Ela grandificou Enorme virou E agora eu vejo a excelente que brilhou Eu sei que você Lá de cima Vai olhar por mim Vai caminhar Comigo sempre Minha menina Pequena Que grandona ficou Eu sei que você Lá de cima Tá olhando por mim Eu te amo e te amarei Tá sempre até o fim Obrigado Venenosa Pela continuação Por você estar aqui Mostrando essa união Muito obrigado Por estar dando continuidade Por toda sua força Por toda a amizade A realidade que você mostrou Pra muitos Ninguém vê Mas agora aqui A gente tá mostrando Proceder Muito obrigado Eu achei que nada disso Seria possível Graças a Deus Hoje estamos aqui Isso é incrível Mano De verdade Valeu Venenosa Por toda a sua trajetória Por toda a sua história Por toda a sua glória E nada vai apagar O que você fez por nós Porque aqui A gente segue com a voz Ativamente Batalha da Aldeia Segue viva Mostrando pra todo mundo Que existe perspectiva Muito obrigado O movimento Hip Hop E a toda a família unida É isso mesmo A nossa brisa Não vai ser desinibida E vamos lá E vamos seguir avante Eu tô com o coração partido Mas isso não é o mais importante O que é importante É tudo que vai ser construído Porque é aqui Que se foda Todos os partidos Mano Esse é o partido do rap Mano Esse é o partido da União E tudo que a gente vai fazer É pra dar continuação Valeu Isso é batalha de MC E só rima cabulosa Batalha da Aldeia Edição da Selenosa Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da Aldeia Edição da Selenosa Edição da Selenosa Presidente Selenosa Presidente Cicl basement od39 Bas 속 m hes перthink Beg'i Qua Beg'i Ve No Beg'i De Ve 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 Ve